Seu sirigueijo está acabando aquele ar maluco que a Sandy precisa pra respirar. Temos que achar mais com urgência ou então será seu último rodeio. Oh, tudo bem. Eu acho que ela não pode morrer no sinicascudo. Coimbra os negócios. Muito bem. Vejamos oxigênio. O2. Eu acho com um número atômico de oito. Ei, pessoal, olha! Tem um montão de bolhas de ar presas no teto. Mas como fazer que elas deixem? Não tenham medo. Eu sei o que fazer. Podemos usar esses canudos pra sugar e descer as bolhas. Um minuto aí. Esses canudos me custaram dinheiro. Calma, seu sirigueijo. Eu ponho de volta. Depressa, Bob Esponja. Eu não sou médico, mas eu acho que esquinos não deveriam ser azuis. Muito bem. Estou pronto. Só mais um pouco adiante. Prontinho. Peguei. Depressa, Patrick. Parece que a cordela tá voltando. Não, isso é bom, mas será que é o suficiente? Se eu sirigueijo, o senhor deve ter oxigênio extra. O Lula Molusco sempre diz que o senhor tá cheio de ar quente. E eu digo o quê? Então acham que eu estou cheio de ar quente, é? Bom, nesse caso, tem razão. Costuma ter uma ou duas bolhas de ar presas na minha casca. Vamos lá. Não seja tímida. Papai, tem um submarino no teto. Você parece ocupado. Acho melhor eu voltar depois. Não, Pérola, não vá. Você é um mamífero, não é? É. Eu acho que sim. E você respira ar, certo? Claro. O meu nariz está cheio de ar. Você tem que ajudar a Sandy. Ela precisa compartilhar seu ar. É, acho que nós mamíferos temos que nos unir. Muito bem, não se mexa. Pode doer um pouco. Vai, Pérola. Estufa ela. Mantenha ela respirando, Pérola. Vem comigo, Patrick. Eu tive uma ideia que vai resolver tudo. Vou subir até a superfície pra pegar ar. Quando eu der sinal nessa corda, você me puxa pra baixo. Como é que você vai chegar lá em cima? Vou usar um tanque de oxigênio como se fosse um foguete. Um tanque de oxigênio? Ótima ideia, amigo. Eu sei. Me deseje sorte, amigão. Calça quadrada, eu te saúdo. Pronto, Bob Esponja. Hora de tomar fôlego. Pela Sandy. Tão fresco que dói. Pronto, Patrick. Me puxa pra baixo. Ei, quem fez isso? Ei, fantasmas! Vê, lá vamos nós! Não, não, não. Ei, ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti